Música Bueno, vamos a continuar Orfarruca actual, adorando un poco de ese amor eterno que le tuvo a Lupe V Música Tram, 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 treiro, tram, 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 tram E o sino de uma passão foi marcado E o seu destino A mi dulce é como amor Cicatrizé Ê, 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 Ê. É su Camino Fue esta de pelo negro México lindo e querido Como uma espada de prata, como uma espada de prata, a mirada, a lo tendia. E então... E o toro do ruedo irá ao redor da muleta, com sua alma de espina, a mano verde, o suela, o toro do ruedo irá ao redor da muleta. E o toro do ruedo irá ao redor da muleta. E o toro do ruedo irá ao redor da muleta. E o toro do ruedo irá ao redor da muleta. E o toro do ruedo irá ao redor da muleta. E o toro do ruedo irá ao redor da muleta. E o toro do ruedo irá ao redor da muleta. E o toro do ruedo irá ao redor da muleta. E o toro do ruedo irá ao redor da muleta. E o toro do ruedo irá ao redor da muleta.